A Psicografia como fenômeno da não existência do Espírito e de Jardias de Vasconcelos. Estudei Teologia com o objetivo de ser padre. Tenho bacharel em Teologia. Com nota 10 no Exame Universo. Estudei diversas disciplinas específicas, tais quais Demonologia, a História Genealógica do Demônio. Estudei Exorcismo. Todas as disciplinas do Espiritismo. Portanto, estudei Candomblé, Kimbanda, Umbanda, Kardecismo, entre outras religiões. Estudei também os grandes sistemas religiosos. O Budismo em suas variáveis. O Cristianismo em sua complexidade, como também o Islamismo, entre outros deuses e profetas. Portanto, de Buda a Jesus Cristo. Entretanto, nesse artigo, farei referência apenas ao Kardecismo, recorrendo às práticas da psicografia. Falarei das psicografias estudadas por mim, no total dez com mediúnicos famosos em estados diferentes do Brasil. Eu confesso, a psicografia é uma falácia. Usava da técnica da mentira com objetivo para entender a enganação psicográfica. Eu, diante do mediúnico, inventava uma história escambrosa e mentirosa. Dizia ao senhor referido que a minha namorada tinha morrido em um acidente de carro. Deste modo, recorrentemente, em dez situações semelhantes, o mediúnico, descaradamente, com uma das mãos sobre o rosto, com a outra, escrevia sempre as mesmas coisas. Justificando que a moça tinha desencarnada, estava em um lugar escuro, não aceitando a desencarnação. Eu precisava de rezar muito e fazer caridade. A caridade era dar dinheiro ao próprio centro a respeito da namorada. A caridade era a mentira do acidente também. Cravei várias psicografias. No entanto, perdi com a evolução tecnológica. Quando apresentava os meus trabalhos na universidade, o sucesso era total, devido ter desmascarado o charlatanismo religioso, mostrando, portanto, a inexistência da psicografia. Esse mesmo trabalho foi efetivado com outras religiões, o que explicarei posteriormente em outros artigos e de jardias de Vasconcelos.